Prepare-se para se emocionar com o espetáculo Retalhos de Mim, que será apresentado no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, no dia 23 de junho, às 18 horas. Dirigido por Pedro Caetano Simões, a peça Retalhos de Mim surgiu através de um trabalho de preparação de atores denominado Quem Sou Eu. O Quem Sou Eu foi uma dinâmica do Clube do Teatro para as pessoas conseguirem falar mais sobre elas. Muitas vezes a gente tem necessidade de falar sobre a gente, só que a gente não tem a consciência disso. E a partir do momento que você sabe muito bem quem é você, sabe lidar com as suas feridas, com as suas alegrias, com os seus prazeres de vida ou com os seus traumas de vida, você consegue emprestar esses sentimentos para outros personagens. Então, Quem Sou Eu era um trabalho pessoal onde o ator em cena era ele mesmo como personagem. E assim foi criando cenas maravilhosas. No dia a gente fez esse formato como um sarau, onde cada ator apresentou de forma artística as suas cenas. E o resultado foi tão lindo, tão lindo, que a gente teve a ideia de juntar esses retalhos de todos e transformar no espetáculo que vai resultar agora o Retalhos de Mim que a gente vai apresentar no Café Festival. Com um elenco composto por 20 atores, Retalhos de Mim traz histórias reais da vida de cada ator, interpretadas por cada um de forma única, marcante e emocionante. Então, eu trago muito da minha história, né? Todos os atores, na verdade, trazem um pouquinho de si. Eu coloco muito das dificuldades, né? De ser mulher preta, pobre, mãe solo, e assim, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, mas que ainda assim nós somos capazes de vencer e ser felizes. Na peça Retalhos de Mim, eu interpreto eu mesmo. Falo um pouco sobre a minha infância, sobre a vida adulta, sobre o meu encontro com a minha espiritualidade, com as minhas raízes. Então, basicamente, eu falo sobre momentos da minha vida. Então, perpassa por objetos que representam essas fases da minha vida. Então, eu interpreto eu mesmo e conto um pouco da minha história. Bom, nesse espetáculo, eu tô representando bem tudo que eu passei na minha vida, né? O quanto é difícil ser mulher, como a sociedade nos coloca em certas caixinhas que nós não somos. Eu falo um pouco também sobre o luto, né? E sobre a dor de ser quem a gente é. A ideia do meu personagem é representar todas as marcas, todas as cicatrizes que todos nós vivemos, né? E detalhando aquilo que eu vivi na minha própria vida. A peça Retalhos de Mim faz parte da programação do Guaxupé Café Festival 2024 e foi um projeto contemplado pelo Edital 2, de acordo com a lei, 1919, do Fundo Municipal de Cultura de Guaxupé. E vale muito a pena você visitar e conferir.